Boa noite pessoal, professor Fernando Abreu, curso MEG, dá um tempinho para vocês entrarem, vamos falar um pouquinho sobre funcionalismo penal hoje, um tema muito importante, boa noite Eduardo, boa noite Johanna, boa noite Fabiana, Vanila, Carlos, Ramona, Guilherme, todos vocês que estão entrando, Rita, Charles, boa noite, vamos falar um pouquinho sobre funcionalismo, um tema que eu já gravei uma aula para o clube do MP e para a turma ponta a ponto do Ministério Público de Minas Gerais e hoje eu estava fazendo uma análise de manhã de alguns temas, vendo incidência de alguns assuntos que estão sendo cobrados nos concursos em geral e eu resolvi fazer um levantamento sobre a cobrança no âmbito do funcionalismo penal e eu levei de certa forma um susto, porque praticamente prova de delegado de polícia foram três vezes, prova de defensoria pública quatro vezes, prova de Ministério Público sete, oito vezes, se eu não me engano, fora as segundas etapas, prova de maestratura quatro vezes, então para quem acha que funcionalismo penal é um tema exclusivo aí de prova de Ministério Público, está redondamente enganado e esse é um dos temas que eu reputo hoje mais importantes em razão da complexidade do assunto para quem está se preparando aí para essas provas que a gente vai ter um monte em 2021, prova de delegado de polícia, prova de Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, a gente vai ter muita questão aí relacionada a esses temas, vocês podem ter certeza disso, até me surpreendeu ver que a própria, o SEBRASP, SESP e a FCC cobram funcionalismo na prova, não é muito comum, geralmente eles ficam mais no básico, digamos assim, não costumam aprofundar tanto assim direito penal, mas temas que já foram objeto de cobrança e vocês precisam saber, porque são pontos preciosos que podem fazer diferença numa primeira etapa para você ir para a segunda etapa, e numa segunda etapa então, de forma assim, gritante, né? O Ministério Público do Paraná cobrou em 2014, 2018, 2018 até exagerou, né? Cobrou funcionalismo sistêmico do Roxin, do Jacobs, cobrou funcionalismo teleológico do Roxin, cobrou funcionalismo de Hasselner, cobrou funcionalismo de Zaffaron, funcionalismo redutor, então deu uma aprofundada grande aí na segunda etapa, ou seja, pontos extremamente importantes que fazem toda a diferença para você conseguir a sua aprovação aí para a prova oral e, consequentemente, para serem aprovados no concurso como um todo. Estou dando esses cinco minutinhos aí para o pessoal entrar, às vezes dá o alerta lá, o pessoal não está vendo, a gente vai falar hoje um pouco sobre funcionalismo penal, vou pegar aí as duas principais vertentes para poder falar um pouquinho para vocês, porque eu acredito que é um tema muito forte, é um dos temas que a gente vai trabalhar na nossa operação penal, e como eu disse para vocês, quem não sabe funcionalismo hoje tem dificuldade de entender a teoria da imputação objetiva, tem dificuldade de entender um pouco a teoria do domínio do fato, porque está tudo contextualizado, a gente tem aí alguns temas, para quem assistiu a última prova oral do Ministério Público de Minas, perguntando sobre a culpabilidade material, é um tema que é trabalhar também dentro do funcionalismo penal, enfim, quem não sabe funcionalismo hoje está um pouquinho atrás dos seus concorrentes, e é sobre isso que eu quero ter um bate-papo rápido com vocês sobre funcionalismo penal, basicamente nós temos dois grandes modelos funcionalistas, o funcionalismo penal de Roxin, e o funcionalismo penal de Jacobs, o redutor do Zaffaroni mais se assemelha a um finalismo, com puxadas, digamos assim, de funcionalismo, voltado para um reducionismo no anto do direito penal, e o funcionalismo de Hassler é um pouquinho mais denso, mas se aproxima de certa forma do funcionalismo de Jacobs, na medida que ele trabalha com a teoria dos indicadores externos, enfim, mas esse é tema para aula lá da operação penal, que aí a gente pode aprofundar bastante, hoje eu quero falar com vocês sobre Jacobs e Roxin, que são os dois grandes modelos cobrados nos concursos em geral, até agora apareceu só no Ministério Público do Paraná, esses outros funcionalismos, já apareceu também no Ministério Público de Goiás, mas sem grande profundidade, e eu não vejo aí um cenário muito forte para se aprofundar nesses outros modelos, até porque a gente tem aí um movimento cada vez mais crescente do funcionalismo, principalmente do Roxin, e depois do Jacobs. Quando a gente fala em funcionalismo, a primeira coisa que vocês precisam é compreender, fazer o recorte na cabeça de vocês, é desmistificar esse nome, funcionalismo vem de função, assim como finalismo vem de finalidade, no finalismo o nome não foi construído, porque se busca o agir final do agente, os causalistas não nomearam a sua teoria, porque se valiam demais do positivismo científico do século XIX, da relação de causa e efeito, por isso que foram chamados de causalistas, pois é, o funcionalismo não é diferente, o funcionalismo ele trabalha justamente com o conceito de função, qual é a função do direito penal, dentro de um sistema jurídico, e não só jurídico penal. E aí a gente tem dois modelos principais, o modelo de Roxin e o modelo de Jacobs, Roxin se pauta, pauta o seu funcionalismo na função principal do direito penal para ele, que é o fim de prevenção da pena, a teoria dos fins da pena, para que serve a pena no âmbito do direito penal, Roxin trabalha muito com o conceito de a pena é necessária, porque se a pena for necessária, podemos falar em direito penal, se a pena não for necessária, foge ao conceito, foge à amplitude da função do direito penal. E paralelamente aos fins da pena, Roxin trabalha com o conceito de política criminal, onde ele cria, desenvolve a sua teoria da imputação objetiva, para poder criar um modelo sistêmico, onde os vetores de política criminal serão aplicáveis aos extratos do delito, tipicidade, ilicitude, culpabilidade, ele trabalha ainda com a questão da reprovabilidade, dentro dos fins da pena, para se buscar realmente qual é o fim do direito penal. E o fim do direito penal, para que ele se justifique, é analisado sob a perspectiva dos fins da pena. Então nós temos um modelo funcionalista de Klaus Roxin, que trabalha os conceitos dos extratos do delito de forma diferente. Nós temos uma tipicidade para Roxin, que é uma tipicidade essencialmente material, muito próxima aí do nosso finalismo também, mas que ele modifica uma chave, estou vendo aí, grande abraço, êxodo, tomara que esteja melhor aí do Covid, né? Estamos aqui na torcida por você. Ele trabalha com o conceito de tipicidade material, fazendo um link com a teoria da imputação objetiva. Então quando a gente pega a estrutura do tipo penal para Roxin, vocês podem perceber que ele trabalha com o conceito de conduta, tudo bem que é um conceito extremamente vago, né? Manifestação da personalidade, o que é ação para o Roxin. Ele trabalha com esse conceito, que é a principal crítica sobre a teoria dele, a falta de densidade de um conceito de ação, como manifestação da personalidade. Realmente tudo, de certa forma, é uma manifestação da personalidade, a não ser quando você pratica um ato involuntário. Trabalha com o conceito de resultado, trabalha com o conceito de tipicidade, só que ele substitui a teoria da equivalência dos antecedentes causais pela teoria da imputação objetiva. Então Roxin, dentro da sua estrutura do tipo penal, ele subverte a lógica finalista da teoria da equivalência das condições e também da causalidade adequada para trabalhar, dentro da perspectiva da política criminal, com critérios de imputação objetiva. Então isso modifica a leitura, a percepção do intérprete e do aplicador do direito, uma vez que ele deixa de trabalhar com aquela conceituação tradicional que veio lá do causalismo, com relação ao nexo de causalidade, para começar a trabalhar com a noção e com a ideia de risco, com a ideia, com a noção também de fim de proteção da norma, que são os dois pilares estruturais da teoria da imputação objetiva de Klaus Roxin. Então dentro dessa perspectiva funcional, estruturada em critérios de política criminal, voltada para a teoria dos fins da pena, Roxin desenvolve um modelo funcionalista que trabalha com uma tipicidade material, uma ilicitude meramente formal, assim como Jacobs, ele trabalha a ilicitude como o campo de debate, o campo de confronto entre a norma e o descumprimento da norma, ou seja, entre o normativo e o antinormativo, como esse campo, ele chama mesmo, um campo de batalha entre a legalidade, entre aspas, e a ilicitude, e trabalha com uma culpabilidade mais formal, diferentemente de Jacobs, que trabalha com uma culpabilidade material, mas sob uma perspectiva completamente diferente, uma perspectiva dentro da norma. Então nessa culpabilidade para Roxin, ele trabalha com a noção de reprovabilidade, de reprovação, levando sempre em consideração a teoria dos fins da pena. Então percebam que dentro do modelo funcional de Roxin, que, para muitos, não se difere tanto assim do modelo finalista, e de fato, se a gente fizer uma análise, se chama funcionalismo, porque ele trabalha com essa função do direito penal, dos fins da pena, estruturado em critérios de política criminal, mas ele não foge tanto assim de um modelo finalista, como Jacobs faz. Jacobs, ao contrário, estrutura o seu modelo funcional com base na teoria de Luhmann, a teoria dos sistemas sociais de Luhmann. E eu gosto muito de me valer da explicação com relação à teoria de Luhmann, porque fica mais fácil para todo mundo compreender o que é um modelo realmente funcionalista. Um modelo que tem por estrutura, por essência, a defesa da norma jurídica. Jacobs subverte por completo a tradicional teoria do direito penal quando ele trabalha com um conceito de bem jurídico distinto dos demais. Ele foge do humanismo da Revolução Francesa, da igualdade, da liberdade, da fraternidade, dos conceitos de declaração de direito do homem e do cidadão de 1948, para começar a trabalhar com o conceito de que o único bem jurídico a ser tutelado no ordenamento jurídico é a norma. Porque, à medida em que eu tutelo a norma, eu, por via reflexa, estarei tutelando todos os outros demais bens jurídicos, assim também concebidos por ele, só que de forma indireta. Então, quando ele trabalha o bem jurídico como a garantia da vigência e da validade da norma jurídico-penal, ele modifica uma estrutura funcional porque ele se vale da teoria dos sistemas sociais de Luhmann. E para Luhmann, nessa construção do sistema social e, consequentemente, do sistema jurídico, ele entende que o sistema social é composto por pequenos subsistemas. Então, nós temos o subsistema da família, nós temos o subsistema do direito, nós temos o subsistema da igreja, enfim, vários pequenos subsistemas conectados entre si que compõem o sistema social. E para Luhmann, cada subsistema, ele deve ter a capacidade, porque ele é autorreferente, de solucionar os seus próprios problemas. E, para tanto, cada subsistema desenvolve o seu código binário próprio. Então, quando Luhmann vem e diz que no subsistema do direito o código binário é o lícito e o ilícito, que no código binário da igreja, da religião, é o pecado e o não pecado, ele está dizendo que cada subsistema ele é autônomo, mas ao mesmo tempo conectado com os demais. Justamente por estarem conectados, eles têm que ter primordialmente a capacidade de resolver os seus próprios problemas para evitar de levar os seus problemas para os demais subsistemas. E, por via de consequência, por serem, fazerem parte de algo maior, algo necessariamente conectado, eles acabam que, mesmo tendo as regras próprias de solução dos seus próprios conflitos, tendo que se valer dos demais subsistemas para poder explicar e resolver os seus problemas. porque o problema de um subsistema em que pese ser próprio, ele reverbera, ele repercute no sistema social como um todo. E aí ele chama, traz o conceito de autopoiese para dentro do seu sistema, para a sua teoria dos sistemas sociais. Mas, professor, o que isso tem a ver com o direito penal? Tudo. porque o direito penal, dentro de um sub... ele faz parte de um subsistema menor, que é o subsistema do direito. E o direito penal, para Jacobs, é justamente o ramo do direito capaz de tutelar com a maior força, com a força do Estado, e aí ele se vale de Heidegger para poder justificar, a teoria dele é Parsons, Luhmann e Heidegger, para poder justificar essa força do direito penal. Porque, a partir do momento em que o direito penal tutela a norma jurídica penal, por via reflexa, ele estará também tutelando todos os demais bens jurídicos. E é por isso que a garantia de vigência e da validade da norma jurídica é colocada no ápice do sistema funcional de Jacobs. Então, dentro desse modelo, conectado com os demais subsistemas, nós temos uma estrutura funcional dentro da teoria dos sistemas de Jacobs, que parte de uma tipicidade, e ele se vale tudo sob a perspectiva normativa, uma tipicidade que desconsidera o aspecto volitivo do dolo. Então, nós podemos dizer que no âmbito do tipo penal, Jacobs trabalha com o conceito de dolo apenas como conhecimento, com o dolo cognitivo, afastando-se do elemento vontade, que a gente chama hoje modernamente aqui, artigo do Luiz Greco, enfim, outros que publicaram, até o Enéas, que é presidente da nossa associação, publicou livro sobre o tema, ele trabalha com o conceito de dolo sem vontade. E por que que ele trabalha com o conceito de dolo sem vontade? Porque ele trabalha tudo sobre a perspectiva da norma, sobre a perspectiva do conhecimento, sobre a fidelidade ao direito. O indivíduo que age, decide agir contra a norma jurídica, demonstra a falta de fidelidade ao direito. E por demonstrar essa falta de fidelidade ao direito, ele gera a necessidade de uma reação forte do direito penal para garantir a vigência e validade da norma jurídica. E é daí que vem o conceito de direito penal do inimigo, que foi muito mal interpretado aqui no Brasil. Foi uma construção de Jacobs, não foi só no Brasil que ele foi mal interpretado não, em vários lugares do mundo, talvez ele realmente não tenha sido muito claro, mas a teoria do direito penal do inimigo, ela está contextualizada dentro do funcionalismo penal de Jacobs. Quando a gente extrai um direito penal do inimigo e traz para um finalismo, realmente vai chocar muito a gente tratar o indivíduo como inimigo do Estado. Separar as categorias de cidadão e de inimigo, aquele que cumpre a norma é concebido como cidadão, aquele que descumpre sistematicamente a norma é concebido como inimigo e justamente por ser concebido como inimigo ele merece um tratamento mais rigoroso por parte do Estado. Quando a gente traz essa perspectiva para o finalismo, para a nossa construção humanística, realmente é difícil da gente conceber. Mas quando vocês olham a teoria dos sistemas de Jacobs, o funcionalismo sistêmico de Jacobs, vocês vão perceber que existe um contexto. Quando ele trabalha com o conceito de falta de fidelidade à norma jurídica e ele trabalha com esse conceito dentro da culpabilidade, é o momento em que ele faz essa categorização entre cidadãos e inimigos. Porque Jacobs, no âmbito do seu funcionalismo, ele trabalha com o conceito de normas de flanco. O que são essas chamadas normas de flanco? Tipos periféricos que circundam o bem jurídico principal. E qual é o bem jurídico principal? A norma. Então, os crimes de perigo para Jacobs são concebidos como normas de flanco. Flanco no sentido de proteger, de vir ao lado para assegurar, aumentar a garantia de vigência e de validade daquele bem jurídico, daquele núcleo que ele deseja preservar, que é a norma jurídica. Então, ele fundamenta os crimes de consumação antecipada, os chamados crimes de perigo, que ele chama de normas de flanco, justamente com a finalidade de proteção do bem jurídico. Qual bem? A norma jurídica penal. Então, dentro desse conceito, aí voltando para os extratos do delito, quando ele fala em tipicidade penal, Jacobs trabalha com um conceito material. Só que o material para Jacobs de culpabilidade é a violação da norma jurídica e não a lesão ao bem jurídico, como a gente está acostumado a ver sobre a perspectiva finalista. Quando que há no crime de furto lesão ao bem jurídico? Quando a lesão for significante, quando a violação patrimonial não for insignificante, melhor dizendo, e aí falando do princípio da insignificância. Jacobs já trabalha com um conceito diferente, porque ele compreende que toda violação à norma é uma violação importante, porque a partir do momento em que eu não tenho uma reação forte do Estado diante da violação da norma, eu permito com que pequenas invasões sejam realizadas contra o sistema jurídico penal e se traduzam numa deficiência da fidelidade coletiva ao direito, à norma. Ou seja, se estimula a agressão à norma jurídica. E aí é que ele vem e traz toda a sua conceituação dentro do direito penal do inimigo. Jacobs trabalha ainda com uma ilicitude sob uma perspectiva puramente formal, a exemplo de Roxin, uma ilicitude que ele concebe a contrariedade da conduta à norma como algo ilícito que pode ser permitido pela existência de tipos permissivos, como as causas excludentes de ilicitude. Então, Jacobs, vocês podem perceber que ele não dá, assim como Roxin, uma importância muito grande à ilicitude em termos conceituais. De certa forma, os modelos funcionalistas, por serem derivados dos modelos neocantistas, e no modelo neocantista existia, houve aquela discussão imensa promovida primeiro por Bellin, lá no causalismo, quando ele separou a tipicidade da ilicitude, Mayer depois, já neocantista, que começou a meio que querer juntar de novo a ilicitude e a tipicidade por meio da teoria da raça cognoscente da ilicitude, e posteriormente com Von Weber, que encampou de vez a teoria de Merkel sobre a teoria dos elementos negativos do tipo, trazendo a lume e a figura do tipo total de injusto, onde não existia uma categoria autônoma da tipicidade e nenhuma categoria autônoma da ilicitude, ambas faziam parte de um conceito só, do tipo total de injusto, que além disso trazia as excludentes de ilicitude, isso é um tema extremamente importante, um tema que cai e cai bastante em prova, é muito comum isso ser cobrado, teoria dos elementos negativos do tipo e o nome induz a erro na operação penal, a gente vai trabalhar bem esse conceito com vocês para poder clarear de vez e vocês não errarem mais na hora da prova. Então, voltando para Jacobs, trabalhando com uma tipicidade material sobre a perspectiva da norma, sempre sem o elemento vontade como preponderante, como no finalismo, uma ilicitude meramente formal categorizada com as excludentes de ilicitude e uma culpabilidade material que ele divide em tipo positivo e tipo negativo de culpabilidade sobre uma perspectiva também material, só que analisando sob a ótica da norma jurídica penal. Então, percebam que dentro da estrutura funcionalista de Jacobs, a função essencial do direito penal é tutelar a norma jurídica, é tutelar a vigência e a validade dela. E como que se faz isso? Levante-se em consideração que o direito penal tem um código binário do permitido e do não permitido, do lícito e do ilícito. Como que as estruturas funcionais, e aí imaginem realmente engrenagens na cabeça de vocês, vão se movimentar de forma que o sistema atue realmente como um sistema, como algo organizado, como uma engrenagem que movimenta que movimenta que movimenta a terceira e assim sucessivamente, sempre com o objetivo de proteger a norma jurídica, trabalhando com conceitos normativos. E é muito importante isso, porque aí é que a gente entra nessa perspectiva de comparação do funcionalismo com o finalismo, porque no âmbito do nosso finalismo, tudo, a gente ainda volta para o elemento vontade. o indivíduo quis, o indivíduo teve o desejo, ele assumiu o risco de produzir o resultado. Quando a gente trabalha sobre uma perspectiva funcional, que tem por base o conceito de dolo sem vontade, essa categorização subjetiva do injusto, ela perde um pouco de relevância, porque tanto Jacobs como Roxin trabalham com a concepção de risco, com a noção e a ideia da construção de um risco juridicamente não permitido, com o incremento de um risco juridicamente não permitido, então passa-se a analisar a conduta do agente não mais só sob a perspectiva vontade, Roxin ainda trabalha com esse conceito, mas Jacobs não, mas sob a perspectiva da criação do risco juridicamente permitido. Se a gente for para o Vives Anton, lá na teoria da ação significativa, vocês vão ver que ele trabalha ao dolo como elemento normativo, neutro e como categoria de mera atribuição, ou seja, ele já dá um valor muito menor ao dolo do que Roxin dá e pouco menos do que Jacobs confere. E isso é muito importante porque quando a gente olha o finalismo e compara com o funcionalismo, vocês vão ver que não tem tantas diferenças assim. Ontologicamente falando, o finalismo também é um funcionalismo. Só que ele foi construído sob a perspectiva da vontade. Roxin construiu o seu funcionalismo sob a perspectiva do fim de prevenção da pena, levando em consideração algo maior, ou seja, sai do movimento homocentrista para ingressar sob uma perspectiva maior, que é uma perspectiva do direito penal. Jacobs vai mais além. Ele trabalha a norma como centro do seu universo, porque ele compreende que tutelando-se a norma acaba por se tutelar todos os demais bens jurídicos. Então, essa construção é muito importante para vocês entenderem, justamente porque as questões normalmente vêm trazendo ou os casos práticos de Roxin, exigindo de vocês o conhecimento das teorias da imputação objetiva e basicamente as estruturas principais de cada modelo funcionalista, ou as questões aprofundam em muito, como no Ministério Público do Paraná, que pede para você discorrer sobre um modelo funcionalista, na verdade, pediu para discorrer sobre quatro modelos funcionalistas numa questão, numa prova. É muita maldade com o candidato, principalmente que ainda tinham outras nove questões a serem respondidas. Mas, eu não tenho medo nenhum de estar falando besteira para vocês. Se vocês pegarem o causalismo, o neocantismo, o finalismo, teorias sociais da ação, o funcionalismo de Roxin, o funcionalismo de Jacobs, de Hassemer ou de Zaffaroni, todos eles são modelos funcionais. Existe uma função por trás, existe algo por detrás daquela construção. O que muda é a perspectiva. Para os causalistas, a perspectiva residia na relação de causa e efeito. Para os neocantistas, a função era a busca dos valores, ou agregar valores a cada categoria do delito. o funcionalismo atribuiu à função vontade o elemento preponderante da sua construção. Então, todos são modelos funcionais. Não tem como a gente trabalhar um direito penal sem que ele seja concebido como um sistema, como algo que tem início, meio e fim. Não importa se é injusto, culpável, ou se é fato típico, ilícito e culpável, ou para quem adota teoria bipartida, fato típico e ilícito. Em todos os modelos, o direito penal tem a sua função. Se a gente pegar o finalismo, vocês podem pegar Alice Benquino, Luiz Flávio Gomes, Bittencourt, Regis Prado, Sanches, Masson, qualquer um vai dizer função do direito penal é proteger bens jurídicos. Nós temos até o princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos. Eu questiono um pouco a razão de ser exclusiva proteção de bens jurídicos, como se tivesse outra coisa para se fazer. Mas enfim, está aí, está consagrado, vamos manter. Então todos eles são funcionais. A questão é como você enxerga esse funcionalismo. Se você faz o recorte para o funcionalismo de Roxin, você vai ter que conhecer os três níveis de imputação da teoria da imputação objetiva. Risco permite risco proibido, consequencialismo do risco, que é a realização do risco no resultado e alcance do tipo, mais teoria dos fins de prevenção da pena, mais política criminal. Se vocês forem para Jacobs, vocês vão trabalhar com o conceito de dolo como elemento puramente cognitivo, dolo sem vontade, uma categorização das estruturas do delito feita de forma normativa, ou seja, pautada na norma jurídica e tendo como objetivo principal, princípio, a tutela exclusiva da norma jurídica. Que a sua tutela, por consequência, acaba gerando a tutela dos demais bens jurídicos. E por que que isso é importante para vocês? Porque se vocês olharem no post que foi chamado da live, vocês vão ver que esse tema caiu em vários concursos de tribunal de justiça, vários concursos de ministério público, defensoria pública e delegado de polícia. Então não é um tema mais restrito a ministério público. Deixou de ser e deixou de ser faz tempo. Então você precisa conhecer. Professor, eu preciso aprofundar demais no funcionalismo? Não, você não precisa aprofundar demais no funcionalismo. Você não precisa pegar o tratado do Roxinho, o tratado do Jacobs para ler, para poder entender o funcionalismo para chegar lá e às vezes marcar uma questão de múltipla escolha. Mas você tem que ter os conceitos-chave na sua cabeça. Você tem que ter a noção primordial do que pode ser cobrado. E acima de tudo, você tem que ser capaz de compreender como que funciona aquele sistema. Porque ele é um sistema funcional. Você tem um funcionalismo sistêmico, você tem um funcionalismo radical, que é o mesmo, funcionalismo teleológico voltado para a finalidade, que é o do Roxinho. A partir do momento que você compreende como que a engrenagem do funcionalismo e de cada um dos funcionalismos funciona, você vai ver que não tem dificuldade nenhuma, porque a teoria da imputação objetiva tem muito mito em torno da sua construção. É muito mais fácil do que parece. Vocês estão acostumados a ver a teoria da equivalência das condições, que para mim é muito mais complexa do que a teoria da imputação objetiva. e por quê? Porque a teoria da equivalência das condições ela traz critérios de natureza objetiva, mas a sua análise essencialmente é subjetiva. É muito louco quando você equipara causa com condição objetivamente falando, mas na hora de fazer análise você tem que carregar, trazer toda uma carga subjetiva para dentro. Quando a gente trabalha com imputação objetiva, a perspectiva muda. A gente tem critérios de imputação. O elemento cognitivo passa a ser extremamente importante. Se vocês pegarem a teoria da probabilidade de Ingborg Pupi, para quem não leu e tiver oportunidade, a distinção de dolo e da culpa do dolo e da culpa da Ingborg Pupi, que é uma alemã, é um livro maravilhoso, vale muito a pena ler. Não é um livro tão grande assim, é obviamente denso, mas ela trabalha muito com o conceito de probabilidade. Buscando se afastar dessa questão vontade, a dificuldade que a gente tem no mundo real de se aproximar do que era a intenção do agente. Então, quando a gente trabalha com essa noção, é mais provável que a probabilidade maior em razão do risco criado era de, facilita muito a gente poder diferenciar o dolo do dolo eventual, que, aliás, para quem adota a teoria do dolo sem vontade, não tem nenhuma espécie de distinção entre dolo eventual e dolo direto, justamente porque se afasta essa questão do elemento volitivo. E faz muita diferença isso na prática. Então, assim, eu não tenho dúvida de que o modelo funcional é muito mais justo e adequado para a solução dos problemas jurídicos penais. Só que a gente segue o modelo finalista, então vocês têm que conhecer o modelo finalista. Então, o que é importante para fingir prova para vocês e que vocês têm que aprender? Os conceitos principais dos funcionalismos principais, Jakobs e Roxin, é claro que tem que conhecer a teoria dos indicadores externos de Hasselme, tem que conhecer o funcionalismo redutor do Zaffaroni, sem necessidade de promover um aprofundamento tão grande assim, mas, acima de tudo, compreender como que cada sistema funciona. Porque na cabeça de vocês, vocês sabem como funciona o sistema funcionalista finalista. Que, como eu disse e repito, o sistema finalista também é um sistema funcional, que tem uma lógica, que tem um começo, tem um fim e tem uma finalidade. Ele não foi nomeado de funcionalismo penal, mas, essencialmente, como qualquer teoria no âmbito do direito penal, teoria de movimento da conduta, é uma estrutura funcional. onde os segmentos, os extratos estão conectados e funcionam de forma sequencial. Vocês sabem como funciona a lógica finalista, porque vocês foram doutrinados a abrir o material de direito penal desde o primeiro ano de faculdade que vocês tiveram direito penal, a buscar o dolo, a buscar o desejo, a buscar a intenção, muita gente confunde, intenção com o dolo, que não é muito correto, mas a gente acaba falando em termos de mais informal, porque acaba que muita gente confunde, então fica fácil às vezes para a pessoa entender, mas quando a gente extrai esse elemento vontade, da perspectiva de um modelo de direito penal, tudo fica mais claro. E é essa a ideia principal do funcionalismo penal de Jacobs. Roxin ainda se mantém muito apegado à vontade, mas ele restringe um pouco o elemento vontade a partir do momento que ele trabalha com critérios de imputação objetiva. É claro que a vontade para ele continua sendo importante, mas não como no finalismo, assim como para o funcionalismo de Jacobs, o elemento vontade não vai ter relevância nenhuma na primeira fase da análise do crime, na fase do tipo penal, porque ele vai fazer essa análise lá na culpabilidade, não que ele desconsidere a vontade como um todo, mas ele trabalha com esse conceito dentro da culpabilidade. Então, é uma perspectiva diferente de direito penal, uma perspectiva que cai em prova, que vocês precisam conhecer e que faz muita diferença porque nos últimos dez anos, dez não, nos últimos onze anos, que foi essa análise que eu fiz, o tema foi cobrado mais de vinte vezes. É muita coisa, são duas questões praticamente de funcionalismo nas provas como um todo por ano, e você acha que a teoria da atividade, a teoria do resultado, a teoria da autoria imediata são importantes, são sim, porque também caem, e caem bastante, mas às vezes aquele diferencial, aquele pontinho que está te faltando, ele acaba aparecendo ali numa questão de funcionalismo penal. E se engana quem pensa que só cai no Ministério Público de Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais, os tradicionalmente mais doutrinários. Não. Foram três vezes em prova CESP e FCC. Então, é um tema, tá, é um tema que vocês precisam conhecer. não precisam virar doutores em funcionalismo, mas tem que ser capazes de escrever pelo menos aí umas 20 linhas sobre cada um dos modelos funcionais. Vai fazer diferença pra sua aprovação. Vamos abrir um pouquinho pra pergunta pra vocês? O Danilo tá perguntando se o curso de parte geral devido ao aprofundamento dá pra conciliar com o curso de delta da Polícia Federal. Perfeitamente, Danilo. Por quê? É claro que o concurso da Polícia Federal, por exemplo, ele tem uma perspectiva um pouquinho diferente da prova de delegado de Polícia Comum porque acaba trabalhando muito com a legislação especial e com a parte especial voltada para a atuação da Polícia Federal. Mas se vocês pegarem as provas anteriores vocês vão ver várias questões de parte geral. Eu não vejo, por exemplo, muito sentido em se cobrar um funcionalismo penal numa prova de delegado de Polícia Federal. Pode cobrar. Mas a teoria do domínio do fato, por exemplo, que é essencialmente, foi essencialmente desenvolvida, sobre a perspectiva moderna por Roxin, fatalmente vai estar na prova. E é um dos temas que a gente vai trabalhar no curso de penal geral, voltado, inclusive, para a prova de delegado da Polícia Federal. O Juliano está perguntando se no curso será essa a perspectiva ou aprofunda mais. Juliano, depende. Como eu disse para vocês antes, a gente vai ter a aula que é a aula básica, que não tem muito para onde fugir, por exemplo, eu vou falar de normas penais em branco. Normas homovitelinas, heterovitelinas, homogêneas, heterogêneas, eu não tenho por que descer a uma construção que não é cobrada em prova. Eu não preciso trazer doutrinas mirabolantes para tentar explicar uma norma penal em branco. Mas é um tema que sempre cai, então tem que ter uma aula específica sobre aquele tema. Não vai ser uma aula tão profunda, vai trabalhar todos os conceitos, mas não vai ter um grau de aprofundamento como, por exemplo, vai ter a aula sobre teoria do domínio do fato, ou uma aula sobre teoria da ação significativa do Vives Anton, ou uma aula sobre o dolo sem vontade. Então a gente tem aulas que eu chamo de nível básico, aulas de nível médio e certamente as aulas hardcore, que deve ser uma meia dúzia dessas mais profundas mesmo, onde a gente vai aprofundar no tema para que você consiga compreender. É claro que essas aulas você vai assistir, vai fazer a sua anotação, vai ter o seu material, agora você vai se preocupar com ela dependendo do seu concurso-alvo. Como conciliar os delitos de culpa consciente com o funcionalismo retirando a vontade aqui no Brasil? Ô, Tessiz, fica muito tranquilo, porque quando a gente trabalha sobre uma perspectiva de dolo sem vontade, a gente deixa de falar de culpa consciente. Porque essa questão de culpa consciente, eu imagino, eu crio o risco, mas eu não desejo resultado em hipótese alguma, poxa, sob a perspectiva finalista não tem o menor sentido isso. A doutrina faz essa diferenciação de dolo eventual e de culpa consciente, mas para os funcionalistas você não tem essa discussão como a gente tem, principalmente para Jacobus. Roxia ainda trabalha com essa diferenciação, mas não explica bem também. Vivi Zanton, por exemplo, já afasta. Ele trabalha com o conceito de recklessness, que é uma questão que vem do direito inglês, que o Busato traz no livro dele, eu também falo no meu, que traz, funde em um único conceito o dólar eventual e a culpa consciente para poder trabalhar sob a perspectiva da probabilidade do risco, a potencialidade daquele risco criado. Eu acho que a tendência para o futuro, não digo agora para o futuro próximo, a gente ainda é muito apegado no finalismo, mas é começar a se trabalhar mais com essa noção de risco. ela produz resultados mais objetivos, ela acaba sendo mais justa ao final. Se dá para conciliar a operação penal com ponto a ponto e clube do MP, Rodrigo, aí depende muito do seu tempo, eu acho o seguinte, que acaba que você tem um clube que te toma um tempo, você tem o ponto a ponto que vai te tomar outro bom tempo, aí eu aconselho, por exemplo, a operação penal se você tem dificuldade em penal, se você está com dificuldade de compreender um pouquinho mais direito penal. E aí você tem que identificar se o seu problema é de parte geral, se o seu problema é de legislação especial ou se o problema é de parte especial para você fazer. Tudo depende do seu tempo, eu não acho que a operação penal tome tanto tempo assim, porque à medida que você faz a operação penal, você acaba substituindo parte do seu material. Estender o desconto para os alunos do clube e para os alunos dos outros clubes, Maurício, está para todos, não está só para o clube do MP não. Eduardo, o ponto a ponto do MP de São Paulo a gente acabou atrasando, a gente teve dois problemas de saúde na equipe e a gente estava aí com essa, finalizando a primeira turma aí do Ministério Público de Minas, do ponto a ponto de Minas e como a gente está com perspectiva para o edital do MP de São Paulo só para janeiro, a gente resolveu, optou por lançar um pouquinho mais agora, sai ainda esse mês o MP de São Paulo, mas como não tem nenhuma sinalização de prova por agora, até para a gente poder fechar direitinho uma das turmas que é o ponto a ponto de Minas, a primeira turma, eu acho que a gente consegue trabalhar com mais qualidade com vocês do que ficar às vezes acumulando muita atividade, apertando a equipe de professores, a gente está aí com o Rafael com problema de saúde, o Enzo estava com Covid, aí acaba complicando um pouquinho para a gente, então é melhor a gente às vezes esperar um pouquinho para poder, quando lançar, fazer um negócio com qualidade para vocês, porque lançar por lançar a gente não faz isso, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Tema interessante, tá? Claro que a gente, por exemplo, no ponto a ponto a gente tem, e no Clube do MP eu já dei essa aula toda com material, com slides para o pessoal, tudo resumido, aqui não tem jeito da gente fazer, né? Mas na operação penal a gente vai também aprofundar, só que lá vai ser um pouquinho diferente, né? Lá vai ter uma aula sobre Roxinho, uma aula sobre Jacobs, para poder fazer um aprofundamento um pouquinho maior sobre cada uma dessas, desses movimentos, dessas teorias, para poder facilitar a compreensão de vocês. O objetivo de quem vai fazer a operação penal, o nosso, é que você saia compreendendo o direito penal, que você seja capaz de resolver qualquer questão de direito penal, né? A gente vai fornecer todos os elementos para vocês, para vocês construírem uma bagagem de pensamento, para serem capazes de raciocinar dentro do direito penal. Porque vocês, quando falam em direito constitucional, fica mais tranquilo para vocês fazerem um raciocínio, né? Não obstante ser uma matéria também extremamente complexa, mas a perspectiva do direito público, da tutela da coisa pública, facilita, né? Da defesa dos direitos e garantias individuais, facilita um pouco o raciocínio da gente, né? Quando você vai para o direito civil, você tem aquela lógica do direito privado, aquela coisa mais restrita, né? Que facilita a compreensão. Quando você entra num sistema processual, ou seja, no processo penal, não vou falar não, porque ele não tem lógica. Mas no processo civil, gostem ou não, ele tem uma certa lógica de pensamento. O direito penal não é diferente. Só que nós temos várias pequenas lógicas que precisam ser compreendidas pelo aluno. A partir do momento que ele consegue compreender o causalismo, vê as diferenças do causalismo para o neocantismo, vê as diferenças do neocantismo para o finalismo, ou seja, o trio, que é o que prepondera em prova, ele já é capaz de situar as teorias de um e as teorias de outro. Identificar as diferenças de um para o outro. E aí, quando ele dá o passo além para o funcionalismo e para a teoria da ação significativa, fica tudo muito mais fácil dele compreender. E aí vocês vão ver que basta aí uma questão de memorização. O importante para mim é que vocês consigam pensar sob a lógica do direito penal. Porque gravar a teoria, enfim, você grava hoje e esquece amanhã. É teoria demais no código penal. Na doutrina traz N teorias aí e às vezes para a mesma coisinha. Isso realmente é um trabalho que é emburrecedor, mas precisa ser feito para a prova. A partir do momento que você entende a lógica, fica muito mais fácil de você memorizar, gravar essas teorias e aplicá-las na prática. Tá bom, pessoal? Quem tiver mais alguma dúvida aí, pode mandar aí no chatzinho que eu respondo para vocês. Se não, segunda-feira vamos descansar, né? Ainda vou escrever mais um pouquinho, mas tá bom, já estou cansado também. O olho até secou. Vamos lá, o Juliano está faltando livro. Pois é, Juliano. Cortou aqui, eu pausei sem querer. Deve estar para sair, viu, Juliano? Porque o pessoal lá da editora me falou que era agora no finalzinho do mês, início do mês que vem, então deve estar para sair aí o livro, que vai servir para caramba para vocês, principalmente para quem está se preparando aí para a prova que é um pouquinho mais densado. Vamos lá? Bom, o tema hoje não deu muita pergunta, né? Se a gente estivesse falando do cara que tentou vender, comprou maconha e recebeu tijolho ia dar mais polêmica, obviamente. Mas ali, como não tem torpeza bilateral no âmbito do direito penal, nós estamos diante de uma tragédia cômica do indivíduo que ainda teve coragem de ir até a polícia, né? Mas é isso, pessoal, vamos lá, então, bom descanso para vocês, né? A operação está lá com desconto até hoje, tá? Parte geral, parte especial, legislação especial, não precisa adquirir os três juntos, tem os três no combo que vale a pena em termos de preço, mas cada um, né? Está sendo vendido de forma isolada também, com desconto até hoje, último dia nosso nosso aí de Black Friday, então, para quem está com dificuldade em penal, está tendo aquele probleminha às vezes para evoluir, ganhar uns pontinhos que fazem diferença, não perca essa oportunidade, porque são quatro meses de turma, quatro meses ali de imersão em direito penal que vão fazer diferença para vocês, principalmente numa jornada de médio e longo prazo, porque uma vez que você entende direito penal, fica mais fácil de você poder resolver as questões. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos descansar um pouquinho, forte abraço e fiquem com Deus.